Bom dia, Chapada Diamantina! Veja que visual maravilhoso! Estamos indo a alguns passeios, primeiro dia de visitação, vamos para o projeto Sempre Viva, depois conhecer a cidade de Migatu, a famosa cidade fantasma, depois provavelmente ver umas pinturas rupestres, enfim, estamos com a vida, olha isso, olha isso, olha lá, olha a direita, Gente, gente, vocês não estão tendo uma dimensão aqui, tem que estar ao vivo para ver, gente, muito lindo, muito lindo, bora lá! Tchau! 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 Essa aqui é um pezinho de sempre-viva, e ela está começando a dar as inflorescências. E essa espécie aqui é tipo uma gramínea, e a gente às vezes não percebe que é uma sempre-viva e acaba pisando, né? Então, aqui o parque serve para preservar elas. E elas assim, na natureza, elas acabam estragando, né? Porque ela acaba morrendo e virando material orgânico aqui. E para ela ficar preservada, o pessoal colhe e deixa secar, e depois ela continua abrindo e fechando, conforme a umidade ou a secura do ambiente, né? Por isso que ela chama sempre-viva. E tem pela qualquer museu ali, que tem sempre-viva, que foi colhida em 1956, lá na cidade, e que ainda está preservada, ainda está abrindo e fechando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Vamos entrar comigo Música 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 Aí pessoal, depois desse banho maravilhoso de cachoeira, delicioso Estamos aqui na trilha e indo para a próxima, que tem mais uma aí E no caminho, olha as sempre vivas aqui Os brotinhos branquinhos, olha aqui Essa não é a espécie mucugenses, né? Que tem uma espécie, mucugenses, né? Que foi descoberta aqui, ela é endêmica, só tem aqui E que ela está em extinção E, puxa, a mulher deu uma aula para a gente lá Foi bem legal, bem legal mesmo Então, ela chama... Bom, a Diana explicou, né? Sempre viva, porque ela, depois de colhida Mesmo no caminho Então, por isso, quando você está em uma trilha Principalmente em parque É importante você não sair da trilha Porque às vezes você pisa em uma espécie importante E nem se dá conta Então, as trilhas foram feitas para isso Fica na trilha, né? Vamos sair Vamos embora Deixa eu ver se sabe isso, gente Isso é um doido Então, as trilhas foram feitas para a gente Rio Cumbuca Recebeu os primeiros garimpeiros Quem sabe a gente acha um diamante Aqui é o lado do rio 50 metros depois Tem as ruínas aqui Onde ficavam os garimpeiros Aquelas casas de apoio Se construíram Aqui dá para ter uma ideia Da entrada, está vendo? Entrada ali Ali o formato para o telhado Aqui uma divisão de áreas Uma parede aqui Dividindo Uma entrada protegida Olha que interessante Você tem essa Uma entradinha protegida Aqui Bem legal Tem outras tantas, né? Aqui outra Aqui está bem Tem um vizinho aqui Com a entrada ali É Quanto a história não passou por aqui Moçada Muito legal Olha lá Meu vizinho aqui Aqui é do seu Zé Aqui é do seu João Dá licença, seu João Amor Já ficou ruim de entrar Aqui encheu de mato Mas é isso Aproveitando as pedras do local E ao fundo A chapada Lindo, gente Vocês precisam vir, hein? Mas eu Devotei Vou primeiro aqui Precisa vir Eu estou em trajes menores Porque eu inclusive Estou fazendo a trilha descalço Que eu não aconselho A menos que você tenha banho Porque eu entrei lá na cachoeira Vou entrar agora no rio Mas, ó Tem que tomar cuidado Tem pedra Tem cactos Pode haver alguma cobra Não tem que saber Se cuidar É isso aí Cada Lugarzinho que você anda Tem Espécie de flor De plantas Aqui deve ser o paraíso dos botânicos Muito lindo Muito lindo Olha a mesma espécie Sem a flor Muito bacana Ó A outra com florzinha lá Muito bonito Vale a pena a visita Ah, quer ver? Tem uma sempre viva ali De uma espécie diferente Vou mostrar Olha isso Essa espécie Que eu acho que ela falou Que é tipo bromélia, né? Ela sempre viva Olha que delicadeza, gente Põe o dedo ali Para o pessoal ter a noção Do tamanho disso Muito pequenininha Muito delicada E ela fica na passagem da trilha Vou botar umas pedras aqui Para o pessoal não pisar Porque você anda Não presta atenção E pisa Uma barreira protetiva Contra as cáries Bora entrar na água Porque eu não posso ver uma água Sem entrar, tá certo? Vamos nessa Vamos lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, saímos agora do projeto Sempre Viva. Estamos indo pra Igatú, que é uma cidadezinha. É só falar que tem aqui uma cidade fantasma, que tem as ruínas, sei lá o quê, mas nós vamos mesmo atrás do fogo, além, né, pra almoçar. Depois a gente vê se tem fantasma ou não. Bora pra Igatú. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto